Olá professores, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Cursino, coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa, localizada no centro da cidade de Caçapava, Diretoria de Ensino, região de Taubaté E hoje, no ATPC da semana 11, 12 e 13 de maio, nós temos aí uma dinâmica um pouco diferente Já iniciando e fazendo uma revisão do primeiro bimestre para a construção dos nossos planos de ensino para o segundo bimestre Vamos lá? Vamos entender um pouquinho da dinâmica da pauta da semana? Bom, estamos na semana A e na semana A o nosso ATPC vai das 7 horas da manhã até as 7h45 de forma ao vivo Com live, transmissão do YouTube, transmissão na plataforma Teams Está o link aí, o QR Code para você acessar, fazer o seu login com o e-mail Arroba professor.educação.sp.gov.br E não perder nenhuma notificação que a nossa escola realiza nas formações e também nos materiais que são elaborados De análise e pesquisa do rendimento dos nossos alunos Com relação à semana A, nós temos então a dinâmica de live ao vivo com o tema local da escola Das 7 horas da manhã às 7h45 Das 7h45 até às 10h da manhã Canal de formação dos professores na EFAP, Centro de Mídias E às 10h até às 11h30, plataforma de orientação da diretoria de ensino também pelo Microsoft Teams E das 11h30 até o meio de 15h, nós temos aquele momento de desdobramento Onde os professores fazem uma reflexão sobre as pautas trabalhadas, sobre o desenvolvimento dos alunos, sobre os materiais de estudos Enfim, é aquele momento onde nós temos para refletir sobre a nossa formação E essa semana nós estaremos coletivamente reunidos no dia 13 de maio A partir das 11h30 até o meio de 15h Para fazer um desdobramento coletivo com todos os professores Fazendo uma revisão, aquele momento de bate-papo, aquele momento de empreender a educação Refletindo um pouquinho sobre as nossas conquistas, as nossas perdas, as defasagens E os avanços que nós obtivemos ao longo de 2021 Chegando até aqui no primeiro bimestre Eu acredito que vai ser um sucesso Então vamos juntos, não vamos deixar cair as nossas formações E a qualidade do nosso trabalho depende só de nós Com relação à adequação no calendário escolar Então nós estamos aí no mês de maio O mês de maio é o mês de 31 dias Com quatro semanas de aulas remotas pelo Centro de Mídias e Google Classroom Nós passamos pela semana do Conselho de Classe e Série Que foi na quarta-feira, dia 5 de maio E nós tínhamos uma previsão da Reunião de Paz para o dia 10 de maio Que ainda está sendo elaborada Que ainda está sendo construída Mas ela acontecerá na semana do dia 17 ao dia 21 de maio Então na semana que vem, 17 a 21 de maio Nós estaremos nos reorganizando Para a realização da Reunião de Paz Com os professores online dentro do Google Meet Atendendo ali a demanda de Paz De acordo com uma cronologia Um calendário que nós vamos estar elaborando coletivamente A partir dos nossos percursos formativos Na verdade já foi indicado pelos professores a dinâmica Basta agora só organizar e trazer a agenda finalizada para o dia 17 a 21 Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Colégio Embraer Edital Processo Seletivo 2022 Você que é professor do 9º ano do Ensino Médio Conto com a sua colaboração Para reforçar com os nossos alunos A importância de investir na carreira deles De participar desse processo seletivo da Embraer Para o ano letivo de 2022 O preenchimento do requerimento para análise e efetivação da inscrição Ele começa dia 1º de junho Então é muito importante incentivar os nossos alunos A crescer, a evoluir na sua aprendizagem E a Embraer que está aqui no Colégio Juarez em São José dos Campos Ela traz essa possibilidade com muito ênfase Na transformação dos nossos alunos E obviamente nós temos aí o nosso ex-aluno Daniel Silva Ramos Que foi aprovado na Embraer em 2020 E hoje 2021 está cursando a primeira série do Ensino Médio E diga-se de passagem Tem trazido relatos incríveis Muitos elogios Falando muito bem sobre a Embraer Então conto com o apoio de vocês Também para os oitavos anos Porque o oitavo ano em 2021 Ele é convidado a participar como treineiro desse colégio Importantes dados que estão dentro do edital Determina que somente pode participar desse processo seletivo Na tarifa social Aqueles alunos que nunca estudaram em escola particular Isso desde a sua alfabetização Quando começa na primeira série Do Ensino Fundamental Anos Iniciais Até o nono ano Do Ensino Fundamental Anos Finais Então, bacana professor Se tiver curiosidade Acesse aí o edital Processo Seletivo 2022 E vamos agregar valor nos nossos planos de aula Levar um pouco mais de conhecimento Para que o nosso fundamental seja cada vez mais de sucesso Sobre o ciclo Nós estamos aqui no ciclo 6 Do dia 10 de maio ao dia 28 de maio É muito importante, professor Entender a dinâmica do ciclo No momento em que a nossa escola Retornar para as aulas presenciais Independente da formação Do plano São Paulo Se ele estiver no azul, no amarelo No cor de abóbora ou no roxo A partir do momento que estiver a resolução Os decretos e todos os protocolos sanitários Puderem ou tiver a garantia de serem atendidos A nossa escola retorna no presencial E aí, essa dinâmica das três semanas Ela passa a ter um valor um pouco mais significativo Do que hoje Quando a gente pensa em seis aulas Ao preparar um plano de aula para seis aulas Que seja no formato híbrido Eu entendo que na primeira semana Nós atenderíamos um agrupamento A Na segunda semana, agrupamento B E na terceira semana, agrupamento C Dessa forma, os planos de aula Seriam garantidos para três semanas Então, nós já temos o hábito De estar trabalhando assim no virtual Lembrando sempre que os planos de aula Precisam ser compostos de vídeos Do centro de mídias Atividades do Aprender Sempre Do currículo em ação E para o ensino médio Segunda e terceira série, São Paulo faz escola É muito importante também estar ciente De que nesse período do ciclo 5 e do ciclo 6 Está acontecendo a primeira avaliação de aprendizagem de processo Dentro da plataforma CAED Cujo coordenador de vocês já trouxe um vídeo Com um tutorial explicativo Passo a passo para acessar A plataforma CAED com os nossos alunos Então, quem tiver interesse de conhecer o vídeo Tem lá no grupo E também tem o QR Code aqui do lado O ciclo 6 Ele começa no dia 10 de maio Vai até o dia 28 de maio São ciclos com planos de aula De seis aulas Como vocês podem ver no ensino fundamental Português e matemática São três planos Ciência, geografia e história Dois planos Arte, educação física, inglês, projeto de vida, letivo e tecnologia Um plano cada um Lembrando que tecnologia é um plano para três aulas Porque tecnologia só tem três aulas na semana Só tem uma aula por semana E o ensino médio também não é diferente Português, matemática Planos para cinco aulas Arte, biologia, educação física, filosofia, filosofia, geografia, história, inglês, química, sociologia, letivo e projeto de vida Um plano para seis aulas E tecnologia e inovação Um plano para três aulas Conforme vocês podem ver aí no nosso slide Na sequência a gente vai fazer um retomando e elaborando roteiros de estudos e plano de ensino Para isso eu faço um convite Acesse o navegador do seu celular ou do seu computador E digite o site abaixo Google Classroom ou classroom.google.com Dá um Google aí Na sequência digitou isso no navegador Mandou pesquisar Ele abre essa tela Os professores que já estão Na verdade todos nós já estamos dentro dos grupos Então aparece aqui nessa tela Todas as salas de aula do Google Classroom do João Gonçalves Barbosa Aqui eu vou simular uma situação do primeiro técnico A Então vamos selecionar essa turma Selecionei a turma Eu vou ser direcionado para dentro da turma Aqui vai aparecer para vocês a turma teste Que eu utilizo para fazer as minhas invenções As minhas formações E aqui na turma teste Ou dentro da sua turma Selecione atividades Selecionando atividades Nós vamos para uma segunda tela Ou uma terceira tela Que é a que vocês estão vendo Onde eu tenho a identificação das matérias E o nome do professor E todas as atividades que foram postadas Desde o dia 1º de fevereiro Quando nós começamos a trabalhar No João Gonçalves Barbosa em 2021 Vou selecionar criar Criar Vou clicar então em criar Cliquei Vai abrir uma opção aqui de atividade Atividade com teste Pergunta Material Reutilizar postagem e tópico Nós vamos na atividade Porque é o que nós vamos criar nesse momento Então selecione atividade Selecionei Ele vai me direcionar para uma quarta tela Como vocês podem ver Essa é a tela de elaboração Criação Formação Enfim Utilize o termo que você achar mais familiar Para fazer o nosso plano O nosso roteiro de estudo Então Para dar continuidade Primeira coisa do nosso plano É fazer a identificação desse plano A identificação do plano Ela parte pelo código Esse código Ele é composto da Identidade iniciais do componente A identidade do componente Matemática Português História Geografia Ciências Química Física Biologia Então está lá as iniciais Aqui nesse caso Estou simulando um caso de matemática Então estou simulando mate De matemática Na sequência Eu tenho seis anos Ou seria um série Enfim Que é a identificação da turma Seis anos Sete anos Oito anos Nove anos Um série Dois série Três série Que é a identificação da turma Da qual está sendo elaborado o plano Até para que esse material fique mais organizado E o professor tenha acesso A pesquisa Enfim Como ele quiser utilizar Em um momento Onde a atividade for reutilizada No futuro Lembra aquele caderno amarelo Que aquela tia chegava na sala de aula Para dar aula para a gente Então Agora esse caderno amarelo Se transformou No Google Classroom Ou no repositório do Google Classroom E aí Como nós estamos trabalhando O bimestre O segundo bimestre Não pode esquecer Da complementação Que é a identificação do bimestre Então o código fica MATE Seis anos Dois BIM Que significa Matemática Sexto ano Segundo bimestre Isso é muito importante Que você tenha essa identificação Até para que os nossos planos Fiquem mais organizados Os nossos alunos Não tenham dificuldade E na hora da gente Fazer uma devolutiva Já saber De qual plano se trata De onde está O que fazer Como fazer E o que estava sendo trabalhado O assunto da aula O assunto da aula Identificação do tema Assunto Ou habilidades da aula Cada professor Tem feito de um jeito Tem professor que coloca lá Atividade 1 Atividade 2 Coloca habilidade Coloca o nome dele Enfim É importante vocês observarem Como estão sendo feitos Esses assuntos da aula Justamente para que a curadoria De vocês Ela seja organizada Pensando sempre Que nós estamos criando Um plano Que é de acesso Do aluno Da família do aluno Da coordenação da escola Da equipe gestora Dos meus colegas Enfim É um grupo Todo grande Que precisa ter acesso E quem não conhece Saber do que se trata Então poderia ser Matemática Sexto ano Segundo bemestre E o assunto Por exemplo Funções Ou fração Ou alguma coisa Desse tipo Sequência numérica Agrupamento numérico Matriz Alguma coisa Desse tipo Tracinho Professor Wagner Tracinho Professor Irene Tracinho Professora Eliane Tracinho Professor Benito Professor Alcides Enfim Fica a critério De vocês Agora É muito importante Lembra que eu falei Do nome do professor A gente lá no final A gente vai falar Sobre o tópico Que é onde fica Realmente organizado Essa parte da identificação Ela é muito importante Para fazer a curadoria Todo arquivo Que a gente cria Ou todo plano de aula Com esse código Ele fica organizado E a gente vai Na hora de corrigir Saber o que a gente Está fazendo Com relação A identificação Das turmas Se você é professor Por exemplo Do sexto ano A e B Você pode fazer Um plano direto Ali no sexto A E seleciona o sexto B Quando você criar Atividade Ele vai Para as duas turmas Se você é professor Dos quatro primeiros anos De uma matéria específica Pode fazer a mesma coisa Seleciona os quatro Primeiros anos E posta Você faz esse serviço Uma vez Para quatro salas Uma vez Para duas salas Uma vez Para três salas Então isso facilita Muito essa ferramenta A pontuação Quando nós abrimos O Google Classroom Ele está sempre Com cem pontos Mas nenhuma atividade Da escola Tem cem pontos Então sempre atentar Essa atividade É somatória Essa atividade Vai ser média Então essa atividade Minha vale um Vale dois Vale dez É importante Sempre deixar Muito claros Critérios de nota Para que os alunos Tenham A clareza De como eles Estão sendo avaliados E o que eles ganham Com isso A data de entrega É muito importante Considerar o tempo De correção E devolutiva Dentro do ciclo No caso Dessa atividade Esse plano Ele vai do dia Dez de maio Até o dia Vinte e oito De maio Mas para matemática Ele vai do dia Dez de maio Até o dia Quatorze de maio E português também Então Dentro dessa semana Ou dentro Desse ciclo Na verdade Se a gente for pensar Que o ciclo Vai do dia Dez ao dia Vinte e oito Pensando em matemática Que a gente vai postar Três planos Português Três planos E os outros componentes Um plano só Ou dois planos No caso Geografia História E ciências No fundamental Nós podemos pensar Que a data De entrega Desse plano Seja dia Quatorze Ou seja dia Vinte e um Ou seja dia Vinte e oito Ou como ele está Sendo postado Dia onze A data de entrega Seja para o dia Dezoito Enfim Fica a critério De vocês Sempre Que essa devolutiva Aconteça Dentro do ciclo Em que nós estamos Tá bom gente Não deixar passar Essa correção Essa data De entrega Para o ciclo sete Que começa Dia Trinta e um De maio Então fica atento Com essa data Aí o tópico Dentro do tópico Vem a identificação Do componente Do professor É essencial Para manter A organização Da sala De aula virtual Aqui Nesse tópico Vai estar lá História Magali Matemática Wagner Projeto de vida Irene Tecnologia Roseli Geografia Taís Geografia Mateus Português Eliane Português Marta Enfim Tem os nomes A matéria E o nome do professor É muito importante Você colocar ali Especificado O tópico Justamente Para que o aluno Não tenha dificuldade Na hora de Encontrar ou realizar Atividade Se ele tiver dúvida Ele já sabe A quem recorrer Então é muito importante Que esses elementos Estejam todos Bem discriminados Bem identificados Nós vamos agora Para a rúbrica A rúbrica Ela é opcional Cada professor Faz a sua identificação De rúbrica Conforme a sua vontade Então Fica aí A critério de vocês Bom A parte de identificação Do plano Está pronta Agora a gente vai Para as instruções Como fazer as instruções O nosso plano Oficial Do estado de São Paulo Ele tem três itens Que são essenciais Habilidades e competências Conteúdos e objetos De conhecimento E avaliação São esses três pontos Que fazem parte Do plano de ensino Da Secretaria da Educação E elas são inquestionáveis Precisa ser apontado Como nós estamos Criando um plano Que é direcionado Diretamente para o aluno Nós estamos chamando Esse plano de ensino Como roteiro de estudo Nós precisamos Partir da avaliação Essa avaliação Quer dizer o que? O que o aluno Deverá fazer Durante o processo de estudo Então nós já começamos Já com os comandos Ou seja Assista a videoaula Em anexo Realize em seu caderno De escrever as atividades Envie foto Das resoluções E fique atento A correção Na próxima aula Está vendo Que nessa próxima aula Já foi agendada Uma aula Por exemplo Para o dia 17 de março Ou dia 17 de maio Um exemplo Que está ali E por último Dúvidas Deixe comentário Na turma Ou no particular Vocês podem ver Que eu coloquei ali O item 1 Dessa avaliação Lembrando que você Já assistiu Ao vivo Essa aula No centro de mídias No dia tal É importante Identificar isso Para o aluno Que você está retomando Uma aula Que já aconteceu No centro de mídias Nessa parte Do realize em seu caderno E escreva as atividades Da página 1, 2 e 3 Do PDF Esse PDF É o aprender sempre Que você vai identificar As páginas É o currículo em ação É o São Paulo faz escola Ou é algum livro específico Que você está utilizando Para aprofundamento É muito importante Que esse livro Esteja em anexo Esse aprender sempre Específico da sua matéria Esteja em anexo É muito bacana E é muito importante isso Tá bom gente? E agora a gente vai falar Sobre conteúdos E objetos de conhecimento O que é o conteúdo Objeto de conhecimento? O que o aluno Irá estudar Durante o processo Então Nesse plano específico Ele vai estudar Figuras geométricas Planas Características Representações E ângulos E nós vamos agora Falar das habilidades E competências O que o aluno Irá desenvolver Durante o processo De estudo Tá aí a habilidade Ensino fundamental 05 Matemática 17 Reconhecer Nomear E comparar Polígonos Considerando lados Vértices E ângulos E desenhá-los Utilizando material De desenho Ou tecnologias digitais Gente O plano É isso O roteiro de estudo É isso O roteiro de estudo É esse passo a passo Que está dentro Da avaliação Que indica O que o aluno Precisa fazer O plano de ensino É todo o contexto Habilidade e competência Conteúdos e objetos De conhecimento E avaliação Ou seja Eu estou entregando Para o meu aluno Um modelo simplificado Do que eu preciso Que ele faça Para que ele seja avaliado E receba um conceito Gente É muito importante pensar Que o aluno Está sozinho Em casa Que ele não tem O apoio do professor Ao vivo Em tempo real Caso ele tenha dúvidas Se ele tiver dúvida Ele vai procurar onde? No Google Isso é a maioria Que acontece Só que se ele for procurar Ele vai levar um tempo Um tempo maior De curadoria O que seria Esse tempo de curadoria? A pesquisa Que ele vai fazer Dos vídeos no YouTube Ou de textos Na plataforma de pesquisa Até ele conseguir Solucionar a dúvida dele Nisso já foi Uma hora Duas horas Sem contar Os distratores Dentro desse processo Que vai tirar A atenção desse aluno E muitas vezes Vai atrasar ainda mais Podendo levá-lo Até desistir De fazer o plano Até desistir De realizar atividade E isso realmente acontece Então é importante Que as informações Dentro da avaliação Que é onde você indica O processo de estudo dele Seja muito clara E objetiva Então tem aí O modelinho Um exemplo De como vocês Podem utilizar Na sequência Então eu quero falar Para vocês Que o currículo em ação Ele é do ensino fundamental Anos finais Do sexto ao nono ano E da primeira série Do novo ensino médio O São Paulo faz escola Ele é da segunda E da terceira série Do ensino médio Em 2021 E 2022 E o São Paulo faz escola Que é o aprender sempre Perdão Ele vai em todas as turmas Do sexto ao nono ano Do ensino fundamental Nos finais E em todas as turmas Do ensino médio Primeira série Do novo ensino médio E segunda e terceira série Do ensino médio Bom Feito isso Está aí o plano nosso Antes de criar atividade A gente não pode esquecer De adicionar Selecione adicionar Quando a gente seleciona Adicionar O que eu vou colocar ali Eu posso colocar Um link do meu drive Apostila Vídeos Filmes Que eu quero compartilhar Com eles Eu posso colocar link Esse link São links de sites Revistas Links de pdf Link das Dos Dos google forms Que eu criei Tá Então quando eu crio Um google form Eu gero um link Eu adiciono lá Esse link Dentro da atividade Para que o aluno Realize a atividade No google forms Eu só não posso esquecer De colocar esse comando Dentro Lá da avaliação Realize A atividade No google forms Em anexo Sempre esquecendo Não esqueça De marcar a atividade Como concluída Para a correção É importante Colocar isso Arquivo O que é o arquivo? PDF Word Excel PowerPoint Enfim Você que vai determinar Ali a sua aula O centro de mídias Ele traz Já um PowerPoint Pronto Ele traz Bastante material Já construído Então o professor Que tiver interesse Vai lá Baixa a aula Do PowerPoint No centro de mídias No repositório E anexa Aqui no plano E o youtube Dentro do youtube Você tem todas as aulas Do centro de mídias E também material Complementar Para que você possa Adicionar E enriquecer Ainda mais O seu plano De ensino Vamos fazer uma revisão Então 1 Eu preciso me atentar As descrições Dos códigos De identificação Da aula Não posso esquecer Dos códigos 2 Especificar a nota Da atividade 3 Postar a aula No tópico correto Garantindo a organização Da sala virtual 4 Não esquecer De indicar A data De entrega Da atividade Dentro do ciclo 5 Na descrição Das atividades Não esquecer De indicar Avaliação Conteúdos E objetos De conhecimentos E habilidades E competências 6 Atentar Para a utilização Dos materiais Elaborados Pela seduc Aprender sempre Do sexto ao nono ano Do ensino fundamental Anos finais E da primeira Terceira série Do ensino médio 7 Atentar Para a utilização Dos materiais Elaborados Pela seduc Currículo em ação Do sexto ao nono ano Do ensino fundamental Anos finais E da primeira série Do novo ensino médio E São Paulo faz escola Para as turmas Da segunda e terceira série Do ensino médio 8 Anexar Os vídeos Aula As videoaulas Do centro de mídias E outros links Facilitadores Para a realização Da atividade Gente Fez esse checklist De oito itens O meu plano Está impecável Pensando sempre Que quem está acessando São os alunos E os alunos Estão aqui Para aprender E evoluir Com as propostas De ensino E percursos Que vocês foram E vão criar Ao longo Desse nosso ano letivo De 2021 Segundo bimestre Que termina No dia 15 De julho Dia 15 de julho Termina o segundo bimestre E para finalizar Então Não esqueçam De acessar A nossa lista De presença Percurso Formativo Fazer ali Deixar a sua contribuição Colocar a sua reflexão Sobre os tópicos abordados É muito importante Essa sua contribuição Para que a gente melhore Cada vez mais As nossas formações Para que a gente Consiga enxugar Deixando essa informação Mais simplificada Mais objetiva Mais lógica Atendendo as expectativas E tirando dúvida Dos professores Não esquece Que a gente está Sempre disponível No WhatsApp Business Pode chamar No particular Os nossos grupos Têm ali uma alternância De acordo com a prioridade É fechado É aberto Mas ele está sempre À disposição Dos nossos professores Principalmente quando Alguém tem alguma Contribuição para fazer Manda mensagem No privado Eduardo Eu preciso Eu quero compartilhar Tal coisa lá Eu já abro o grupo Deixo ali à disposição De vocês Justamente para gerar Uma discussão Mas é muito importante A gente atentar O nosso horário de trabalho Respeitar sempre O horário de trabalho É essencial Por isso O grupo é fechado Em determinadas horas E aberto em determinadas horas Justamente por questões De horário de trabalho No mais Muito obrigado A participação de todos Se você chegou até aqui Não esquece De seguir o nosso canal Ativa o sininho Se inscreve no canal João Gonçalves Barbosa E para não perder o hábito J.G. Barbosa Eu faço parte